Começando mais um vídeo de Sankseye Awakening, nesse vídeo, além de apresentar as nossas atualizações, vamos conferir também o desempenho do Sagsapuri na sua estreia do Jamiel, que cara, foi surpreendente, e vamos comentar um pouquinho sobre também, e também saiu hoje a confirmação do próximo S, sim, é o Aiorus desse Sagitário, então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nen, de Sankseye Awakening, e bora! Então, já tem esse vídeo aqui, pra quem ainda não viu, vou deixar nos caras também, o vídeo de revelação do Aiorus Divino, então, sem mistério, a parte lá que a galera tava achando que era do Milo, né, do Ecarlet, era a mãozinha dele, tava invertido, né, a foto do Aiorus, e aqui, a asa que eu nunca imaginaria uma asa, sim, a imagem dele tá muito top mesmo. Gostaria que vocês comentassem aí o que esperar do Aiorus Divino, deixa aí suas teorias nos comentários, e bora para as notas de atualização. Então, as notas de atualização é bem pouca coisa mesmo, então vai ser bem rapidinho pra gente ir lá para o Saki Sapu, e depois vou ver se a gente tem algumas enquetes aqui que eu postei na semana passada, que agora eu não lembro, eu esqueci de olhar antes de gravar o vídeo. Então teremos a invocação temática da lista de desejo, com oito personagens à escolha, nesse banner, você vai escolher um desses oito personagens aqui, pra receber aí a oportunidade de ter o dobro de nada para pegar eles, ou o óbvio, que é o que eu sempre falo pra vocês, fragmento. Então, ontem eu fiz um vídeo, né, falando de quem que eu acho melhor, se você for dar tiro, qual que seria as estratégias, se você quiser coletar fragmento e tal. Então, ontem eu postei esses oito opções, qual a melhor, e dicas para o banner, já que é um banner bem diferenciado mesmo. Dá uma colada nesse vídeo, vou deixar nos cargos, caso vocês ainda não viram, e tenham interesse em ver as dicas sobre esse banner bem singular. Ele não é um banner inédito, assim, né, já teve banners parecidos com essa temática, mas hoje a temática tá um pouquinho diferente, e desta vez eu passei dicas, ao contrário dos outros que eu não passei dicas, né. Então, vamos lá. Tirando, ninguém vai ser acionado, há pool de invocações também, e bora. O livro da onipotência. Ah, e lembrando, o Ogseus, não sei se você sabe, mas já está na pool. Ontem, pelo menos, no meu vídeo de sumas do Saga Sapuri, né, pra quem viu, viu que eu fiquei surpreso ao receber meu primeiro Ogseus da pool aí na conta. Teremos o livro da onipotência, o livro da onipotência se tornando pele exclusiva, novamente o Ogseus, né, então, enfim, eu não tô querendo o Ogseus, não tô querendo que o Ogseus seja lançado na loja. Então, não foi lançado esse mês, né, a gente viu que retornou pro Rags, então, a primeira rotação, nós teremos Rags, depois Poseidon, Atena, Hypnus, e aí, deve chegar finalmente o Ogseus, né, então a previsão é Rags aqui, aqui será Poseidon, Atena, teremos aí no dia 5 o Hypnus, e aí no dia 12 de dezembro teremos o, eu espero, né, que o Ogseus, que já tem, ó, um bom tempo, só nessa enrolação, a minha expectativa é que ele chegasse hoje, né, não chegou, então é isso, dia 12, vamos ver se vai aparecer o Ogseus, ou o AGT nos surpreenda e lança uma nota de atualização, amanhã será lançado o Ogseus, enfim, aí quebra a rotação todinha e buga a gente. Continuando aqui nas notas de atualização, né, mas pra quem quiser adiantar algumas peças, principalmente pra quem não tem poeira divina, né, suficiente aí pra pegar todas as peças, até que é uma boa, né, pra quem tem mais de 15 pedras aí, é o que eu recomendo, se não, se eles derem as pedras, né, que tem esse porém também, na troca limitada, a gente vai ter aí a oportunidade de juntar também, né, eu vou juntar, por exemplo, que agora eu vou começar a pegar, é, skins, ou a gente guarda para o Tanatão, né, o Tanatão, que, ou exclamação de Atena, hein, Tanatão, exclamação de Atena. Quais são as suas especulações para o próximo Despertar da Armadura? Vamos lá, continuando, PVP Melis, segunda rodada, esse fim de semana, né, eu falei que ia postar no meu canal de lives, né, que eu tava postando vídeos lá no meu canal de lives, e, infelizmente, não deu pra eu gravar, mas, enfim, é, eu ainda devo, talvez, postar no meu canal de lives, esse fim de semana, as restantes, tá, vou mostrar a situação pra vocês, porque a aba aqui não está disponível, mas eu não fechei pra deixar, pra segunda semana, eu comento mais no vídeo que eu vou postar no nem lives, no fim de semana, vamos lá. Então, aqui teremos o privilégio de grupo, né, aqui dos privilégios dos P2W, então, isso aqui não é pra free-to-play, tá, e aqui também, também, teremos o Santuário Records, que é aquele evento que a gente tem aqui na aba, o registro do Santuário, com missões extras também. Aparentemente, a semana tá bem painha, nós teremos, além do mais, a troca limitada, né, e teremos também a segunda rodada do PVP Melis, como, né, adições aí durante a semana. Então, é uma semana que bem, né, mas, pra quem ainda tá querendo recompensa do PVP Melis ou bilhete, ela fica bem, mais ou menos, porque o PVP Melis aumenta bastante as recompensas da semana. Conferi aqui no meu canal, não postei nenhuma enquete, na última enquete foi do Saga Sapura vs One Gold, que eu comentei semana passada, tá, e aqui são os vídeos que saíram lá no canal, nem lives, inclusive a live, né, jogando em quase duas horas de DG, só com o Saga Sapura em todas as formações. Então, se vocês quiserem ver, dá uma colada lá, ontem saiu o vídeo de sumos também, e hoje vai sair à noite o veredito do Saga Sapura aqui no canal, beleza? E devo montar a enquete aí, também, amanhã, de quantos jogadores que pegaram o Saga Sapura ou não, pra eu comentar na próxima terça-feira, tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho do desempenho do nosso Saga Sapura e quais que são as melhores builds que utilizaram com ele. Então, eu posso falar pra vocês que todos os times de Saga Sapura venceram, né, mesmo os que perderam e depois venceram, ó. E a build mais utilizada é a build Tapinha, né, então o Saga Sapura chegou aí para substituir aqui, às vezes era um Aldebaran, né, que ficava muitas vezes, então o time ficou bem ofensivo. Então, temos aí o Albafka de Desacelerador, quer ver? Se aparecesse, seria ótimo também, né? Mas, enfim, a Oe que tirou os Cosmos, né? Então, tá aqui, ó, a gente tirou os Cosmos, vamos ver o que esse aqui tá usando. Desacelerador e Desacelerador. Então, essa é a estratégia, dá muito speed pra eles, né, pra eles desacelerarem e depois chegar aqui um Tanatão, um Sukiô, um Shura Divino, né, e rebentar. Tá, então aqui, ó, venceu, perdeu, mas aqui perdeu de novo, mas venceu, beleza? O time, se a gente pegar aqui uma outra replay, teremos o Saga Sapura aqui perdendo, mas depois vencendo. Temos aqui o Saga Sapura que venceu de primeira também, com a build que ele alterou aqui pro Aldebaran Divino, ao invés do Albafka, tá? Aqui ele usou o timezinho Padrãozinho, também, que suqueou o Mashura como principais DPS. Aqui também o time de Albafka, sempre Desacelerador, como vocês podem ver, é a build favorita do nosso amigo, venceu. Novamente, aqui ele venceu, aqui ele já tirou os Cosmos também, então com o Albafka. Então aqui ele venceu, tá vendo? Eu, cara, eu não lembro de ter visto algum que o Saga Sapura venceu. Ah, mas ele tá usando a melhor build, né? Artemis, brilho. Realmente é a melhor build aqui da Artemis, mas tipo assim, cara, não tem um 3x0 aqui, não tem um 3x0. Porque o cara jogou com a... Porque, tipo, tem um 3x0, mas tá usando o brilho e perdeu mesmo com o de tapinha, beleza. Mas aqui não, usou o time tapinha, pode ter três luzes, igual aqui, ó. Mas a única win é com o Saga Sapura, e eu vejo, ouvi muitos jogadores falando mal aí do nosso amigo Saga Sapura, né? E aguardar ele aí para o... Aqui ele não usou, né? A build com... Nossa, ele colocou Pandora ao invés do Saga Sapura, não quis pegar o Saga Sapura, será? Ou ele usou pra alguma outra build que não teve a oportunidade de utilizar. Mas aqui tava perdendo... Tava aqui, ó, que encerrou com o Saga Sapura e com a build aí. Mas do mesmo também. Então, galera, Saga Sapura veio pra ficar. Infelizmente, eu não gostaria de ter visto tanto Saga Sapura na build tapinha, né? Mas isso mostra como ele tá OP, ele melhorou demais a build de tapinha. Mas eu gostaria de ver mais opções de Saga Sapura no Jamiel, né? Pelo menos, pra ver outras estratégias dele também, tá certo? Mas é isso, o Saga Sapura veio para ficar, né? Na build tapinha, vocês podem ver que ele tá rebentando aí a galera. E comenta aí, você pegou o seu Saga Sapura e não pegou? Você tá usando ele em quais builds? É só na build tapinha mesmo ou não? Tá, mas o Saga Sapura, ele veio pra ficar. Eu testei ele, vai sair alguns vídeos mais pro final de semana, né? De corte da live aí. Tá delicinha, eu separei lá três vídeos do corte da live. Mas se vocês quiserem ver aí umas 15 lutas que teve lá no corte da live, cola lá no canal de lives, link na descrição também. E seria isso, né? O Saga Sapura veio aí pra ser uma nova ação para a build de tapinha. Não gostaria de ver outras builds, né? Mas não dá pra ter tudo assim, né? Mas enfim, ele substituiu aqui quem? O Tanatos, ele substituiu quem aqui? Um Odisseus, um Odisseus. Que a build de tapinha tinha muito Odisseus. Ele substituiu um Odisseus. Com CR, né? Que Jameia só usa CR. Então vocês podem ver que o Saga Sapura veio assim pra dar um rebento mesmo, tá galera? Então vamos conferir só essa luta pra gente ver os dados da luta aqui, né? Pra ver o tanto de dano que o Saga Sapura vai conseguir causar. Tanto no time adversário quanto no time... Vista aqui de dano, né? Que esse dano que ele multiplica com essa quantidade de ataque É muito dano que ele causa. Olha o estado dos personagens. Embora eles não tem cura, eles tem aqui redutor de dano com a Sasha, né? A Sasha reduzindo bastante dano aí. E mesmo assim, eles ficaram com quase tudo assim... Quase finalizando o time todo. Olha só o dano que tá causando ali, ó. Extra do Saga Sapura. É muito roubado, é muito roubado. Ih, acertou o Obafka. Ah, foi na Sasha. Olha isso, gente. Já eliminou a Sasha ali de boas. É, só desistir mesmo, né? Vamos ver os dados aqui do Saga Sapura, que é um personagem, como vocês podem ver... Parece que ele não fez muita coisa, parece que ele não fez muita coisa. Mas ele causa muita coisa. Aqui o Shura aumentou bastante o dano dele, porque... O Saga potencializa demais os dados dele na luta. Quando tem o... Muitos alvos, né? Ele tava com poucos alvos. Então o Saga Sapura com 35%. O maior causador de dano na luta. E o Saga Sapura tá aí pra isso. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. E para mais vídeos estão ligados. Vai ter alguns de carros nos cards. Cola lá no Uninave se tem mais vídeos também lá. Se inscreva lá. A gente tá quase chegando nos 1k. Falta menos de 200 pessoas. Seja aquele cara que vai dar moral pra gente. Valeu e fui. Até o vídeo do veredito do Saga Sapura. E hoje a noite... E hoje a dia... E aí ...